Salve galera, beleza? Hoje viemos gravar um projeto que muita gente gosta O famoso som raiz Quem lembra dos anos 2000 até 2015 a 2018 Reinou bastante, que é como? São os Trixie Ice Pioneer E os alto-falantes de Grave Pioneer E o som todo na madeira Então mano, isso aí pegou geral Muita gente ainda gosta, muita gente curte Não quis atualizar para o acrílico E assim foi um parceiro nosso Que trouxe o carro aqui na Devoluxo Para fazer aquele madeiramento top aqui na F-250 dele O rapaz saiu garimpando os Trixie Ice Pioneer 460 E galera, olha só Galera, e é o seguinte Eu ouvi boatos aqui que esse carro ia ser no acrílico E de última hora falou Não, o carro vai sair na madeira Não foi Cê? Não, pergunta pro dono O que que combinou comigo lá? Vai lá, vai lá no rapaz Pode ir lá, Nilo Como é que cê me pagou? Bando, fala aí um pouco Aqui foi 35 mil no acrílico Mas nós vamos pôr fogo nos acrílicos Fazer isso tudo na madeira Mentira! Então cê pagou o acrílico inteiro do carro? Tudo, aí eu deixei fazer só a tampa e o cupim no acrílico O resto nós vamos fazer uma fogueira ali e vamos pôr tudo tudo Eita poxa Então galera O cara de última hora resolveu fazer o som raiz Ia vir todo no acrílico igual da atualidade Foi isso mesmo, né? As marcas da atualidade Nós não quis pôr não Nós quis pôr o trem pra trás Caramba Voltou nos anos 2000 até 2008 mais ou menos Que as lojas da rua colocavam, né? Que a Devoluxo já mexia com acrílico nesse tempo Galera tá aí Vem que não deixa mentir Pegou Como antigamente mesmo Até os grafites Voltou nos tempos Aqui só não colocou os painel de mil Colocou os 311 Que já são os tops E é aquilo, ó Madeiramento Todo na madeira Ficou bonito demais Tá aí, ó Só o cupim no acrílico E a tampa, ó O cara conseguiu achar as sete esferas As esferas são os trixiais São relíquias, viu? E mano Mostra aqui pra vocês Sem comparação Ficou lindo, mano Olhando aqui Até os twitters da porta ali É um pouco mais antigo Não colocou os twitters no acrílico Ficou massa, mano Dá uma rochada aí no som Galera, olha só Os módulos dos sonhos Aqui são Quatro hot stars Ó Uma, duas, três, quatro Né? Um do lado da outra E outra embaixo Cinco hot stars Para os 20 alto-falante Pioneer Os 311 E também tem Duas bandas Para tocar a voz Toca as portas E a traseirinha E... Olha lá De lá, né? Um crossover Stetson STX84 Para estar tocando Pequeno Para estar tocando Os twitters Capastorzinho raiz também Né? Os redondinhos Muito lindo, mano Então é isso, ó Montou o carro Como se fosse No tempo das antigas Todo na madeira Fez o trenzinho massa Música Se eu me assisti, não sei que a banda que é que se está com medo Eu chego, de verdade é um leu, moleque foi seu pôno Sustemou seu papel, tá? De mais ou de um bom rapatizado quem se está com medo Tipo de um anjo, é o que eu vou começar De mais ou de um bote, se a boca O filho é de uma hora, seu cara te vê que eu escuto como medo O que eu sinto em salão? O que eu venho na esquina eu sou Eu vim a todo dia, de 1 a 7, a 20 Me correu minha família Fizada em Patrons 35, lá vai bem Eu vou te sentar com Faixa de Jesus E o que eu sigo, meu Deus me deixou a volta Eu me danço a minha vida Eu me tenho ansiedade Eu me mando de alopiada Onde vai ter festa da Colômbia 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 Então mano, tive um enorme prazer de pegar esse projeto aqui ó, tá gravando Massa demais mano, hoje as pessoas já querem atualizar né E muita gente ainda curte esse modelo e foi assim que o cara fez A chapa de acrílico dele tá aqui, ele decidiu não montar acrílico O cara foi camuloso Vou até mostrar aqui a chapa pra vocês de acrílico O padrão da loja né, é montar tudo no acrílico e tudo né, da atualidade Aí convenceu o dono do carro, então vamos montar no acrílico Chegou na hora de fazer o madeiramento, ele arrependeu, falou ó, vamos fazer na madeira, deixa o acrílico de lado e é madeira Então tá aqui ó, ele tinha comprado a chapa de acrílico pro grave e pra fazer também as portas E ficou aí jogado fi ó Eu acho que não vai pôr fogo não, ele deve vender, fogo não vai pôr não que isso nem é caro Mas mano, foi da hora essa gravação de hoje Tamo junto, já inscreva no canal E é nóis E aí 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 Obrigado.